Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, pra você que é novo no canal já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra receber todas as notificações, tamo junto, muita fé e dignidade sempre, e vamos que vamos pra mais um vídeo, acompanha aí, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né, vai ser comigo pro serviço, entendeu, e também entrevistas também, mas partidão. Então vamos que vamos, já deixa o seu like, ativa o sininho, e comenta aí abaixo que tipo de vídeo que vocês querem, e vamos que vamos aí. Fala rapaziada, partiu partindo, vamos embora, vambora, salvamos, é isso, amanhã é feriado, receba, que está a Deus, e vambora. Fala rapaziada, liberdade cantor, vambora, pegar a linha 4 amarela aqui, que é sumbre. Pegar a linha 1 azul, agora acerta a tropa, caramba, o metrô tá cheio, cheio, mas é isso, pegar a linha 1 azul, e vamos embora. E vamos embora, né rapaziada, vamos que vamos, feriado, né, e é isso, vambora. Bora lá, brinhar o dia a dia a dia, porque amanhã essa partidão é a Deus. O que é o Trombo no rolê? Olha o Coringa! Vem Coringa, dá um salve! E fala família, hoje estamos aqui em Climinha de Libertadores, isso é louco, tudo pronto, como que vamos, a gente vai brotar ali para ver o jogo, hoje 3x0 Fluminense, sem dúvidas, né, e é isso, amassar a boca e vamos que vamos, né. E rapaziada, o que eu falei, que Fluminense é campeão, né, pelo menos 3x0, mas não ganhamos, é isso, isso que importa, ganhamos a Argentina aí, entendeu? Eu sou corentinano, mas estava torcendo para o Fluminense, isso é que importa, é ganhar. Desargentina, esquece. Desargentina, esquece. É a prescrição! É a prescrição! Ele é professor de Libras Ele é o número 1, número 2, número 1 Ele perguntou as perguntas para ele Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Faz a chamada Ah, entendi! Poxa Faz pergunta de escola, Mi É a meditação É a meditação 35 minutos de meditação Cinco! É um trabalho Mentira É um trabalho É um trabalho É dez Parabéns O Guilherme vai te dar dez Zero na prova Esse professor é muito bom O que? O que? Caraca! Não conhece Não conhece Quem são? O que? Ele perdeu essa palavra Ele não perdeu Nem sabe o que? O que? Ele tem que fazer O que? O mundo de Bob O que? 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 Sempre tem um Sempre tem engraçadinho Sempre tem engraçadinho Ela tava triste em um ver isso Qual o seu Qual a sua área preferida nascer? O da mente O da mente O da mente O que? E fala, fala rapaziada, esse foi mais um vídeo novo pro canal. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E vamos que vamos, rumo a meta de 2 mil inscritos. É nóis, tamo junto, muita fé e dignidade já. Valeu galera, tamo junto, é nóis.